Salve, salve família, eu do PA na Voz, estou aqui para mais um react no canal, mas antes, deixa o seu like, deixa um comentário, tá ligado, compartilha esse conteúdo com um amigo que ainda não viu o canal, eu sei que você que faz rap, que está aqui, que acompanha o canal, tem um amigo que faz rap, então já compartilha com ele, fala assim, pô, descobri esse mano que faz react aí, tá ligado, manda o seu trampo lá para ele poder estar reagindo, tá ligado, e é isso, aquela fé. Se você quiser fortalecer ainda mais o canal, o Pix está logo aí acima, parrecords39, arroba gmail.com, qualquer valor é bem-vindo, deixe que vocês venham do coração, 10, 20, 30, 1 centavo, qualquer valor, venha do coração é o que importa, vou estar reagindo agora a batalha da aldeia, tá ligado, a batalha que pegou fogo, né, aquela segunda-feira, mano, Johnny vs Salvador, Salvador vs Johnny, tá ligado, se inscreva no canal, deixe o seu like, máximo respeito a batalha da aldeia, tá ligado também, E bora para esse react, hora de react, já vamos direto para a batalha da aldeia, o que? Olha o flash, mata-se cara no trap, mata-se cara no trap, irmã. Ê, ê, bagulho é doido, então pega a visão que agora o couro come, vou acabando contigo, você bate de frente, não é sujeito homem, esse é o salvador da rima, que tá com o microfone, você salva a rima, mas quem que vai salvar o salvador do Johnny? Se você souber, você me fala, poucas palavras, poucas ideias, mas nunca é pouca bala, então bota cheio e vai voar tudo na sua cara, sem gracinha, e você é a primeira pessoa que vai ter a cara pra dentro, que é a minha. E aí, salvador, tá achando que é forte, rockin' igual o Shuawa, tá achando que é um coiote. Um bagulho a falar, mano, essa edição da aldeia foi edição de 45 segundos, mano, papo reto. Dá pra ver que como o MC não tem o costume de rimar 45 segundos direto, mano, falta ideia, o Johnny desenvolveu uns ataques ali, mas teve umas horas que ele repetiu duas falas, tá ligado? Isso acontece quando o MC não tá na bala de treinar 45 segundos, de fazer uma construção progressiva, tá ligado? Um, dois, três, dois, um, rima! Primeiramente, meu truta, vou te falar uma fita aqui no ataque, você tá fraco pra bater de frente com o de sampa, o famoso mantraque. Você falou, quem que vai salvar? Sinceramente, cê tá de negócio, essa rima aí é mais antiga do que você vejando o horloche. Sinceramente, cê tá ligado, cê tá ligado, eu já quero você, cê tá ligado, meu mano, que na minha frente você vai tremer. Esse cara veio até aqui falando que eu não sou coiote, o Mano Brown me denunciou. Na verdade, foi ao contrário, pra cantar no palco, ele me chamou. Vou falar uma fita, meu truta, o meu som é igual um assalto. Cê reagiu, um, dois, foi pro saco. Cê tá ligado, cê não dá trabalho. Sinceramente, meu truta, Salvador, te mostro que é o instantrário. Ó, rima que é boa, que você não tem, cê tá ligado, cê não vai além. Salvador, que mostra para o Johnny como que esse rima vem. Olha a sua boca, parceiro, o que você não faz, cê tá ligado, cê vai lá pra trás. Cê veio até me falando, do verso do Racionais. Truta, sinceramente, parceiro, realmente você é um retardado. A inveja existe, e o Racionais já havia avisado. Ei, você tá ligado, meu passo, cê tá ligado, arruma ruas. Esse Johnny é loucão, cê tá ligado, rimando na praça. Olha só as ideias, cê tá ligado, tudo eu te parto igual a pangeia. Ele não rima bem, quando eu rima, ele rima para a plateia. Eu me encaro no seu olho, saque no olho, bato de frente. Outruta queria ver você diante de umas ideias lá na Tiradentes. Você voltava pra vida, quebrada pro braço, quebrada e de volta pra casa. O que aqui é São Paulo, cê já vem ouvindo, famosa guerra fria, faixa de gás. Construiu, construiu. Vai, 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 vai. Bata ele, mata ele, mata ele, mata ele. TDDT, TDDT, 3, 2, 1, prima. Ai, caralho, essa estreia, tu na dele quer me levar, faz ideia, uma vacilação, quem vai me levar, você e seus 10 segurança boizão, mano, o Gal me convidou, olha só o que que ele falou, só que na minha frente ele treme, também te convidei pro Johnny o convida, só que o Salvador não responde a DM, falou que Ivan é invejoso, tá no cu dos curiosos, eu sou elegante, eu invejando eu oraciono, mas eu tive que tu apoiando pro cante, no primeiro não vi manada, no segundo não vi manada, só me levando mesmo pras ideias pra tu me levar na caminhada. Máximo respeito, mano, com todo respeito ao Salvador, tá ligado, ele teve umas rimas de ataque, mas o Johnny nesse retorno, mano, ele mandou muita punch, que tipo assim, foi de confronto, tá ligado, se eu for contar, mano, eu vou botar um 10x9 pro Johnny, tá ligado, porque os Raul foi corrido, tá ligado, pra mim foi 2x0 o Johnny, mas como tá na vibe ali, cara, na vibe é torcida. O Emi Charles votou no Johnny, e o Alan votou no terceiro, e a plateia votou no terceiro, Pedro falou pra mim, foi tecido. A minha visão foi igual, oл. Salvador, tradicional. Vem, vem, vem! Um gol vai, teu alguém aqui vai, teu alguém. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Caralho! Toma, 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 toma! Caralho! Vô, 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 vô! Mata ele o carai! Sob ele o carai! Vô, 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 vô! Vê, vê, vê! Vê cá trofa do Leleu, vê cá trofa do Leleu, vê cá trofa do Leleu, vê cá trofa do Leleu! Posso apanhar pro Cante, só que não pro Samuel! Vô, 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 vô! Vamos voltar para a caminhada, Zé. Falou que o Kant batia em mim pra ele e você disse que eu sou o melhor de São Paulo. Eu tava mentindo. Fica tranquilo que eu vou sair sorrindo. Não foi pro Samuel, mas deixa eu te dizer, diferente dele você é de maior. Se você quiser, nós vai resolver. Respondeu ligeiro. Respondeu ligeiro e atacou. O fim é todo, tá ligado? Ele não tremeu não, mano. Ele foi malandro. Jogou o jogo bem jogado. Johnny malandrão, mano. Papo reto. Jogou o jogo certo. Jogou o jogo certo. Qual é a resposta, Johnny Bosco? Quer resolver comigo, mas já tá tranquilo. Minha segurança, o que faz? Cê falou que eu vim com segurança. Sinceramente, você não aguenta. Dizem que quer resolver comigo. Vem de ponto trinta que eu vou de quarenta. Aí ele respondeu também, mano. Ficou equivalente. Por enquanto, áudio tá parelho. A Salvador ataca, Johnny responde. Tá ligado? Oh! 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 40 segurança, tá achando que é forte Só narigudo, o nariz maior do que o do Orochi Com todo respeito, meu mano, você não é forte Não tem segurança, que é sujeito homem Se quiser pular mão na mão, não é esporte O moleque que você quer ser ou comigo é da minha quebrada Sinceramente, essa rima é piada Você tá ligado que é uma furada Você falou do nariz do Orochi Você tá ligado que você só faz média O nariz dele é muito grande, mas não é maior do que a sua ideia Continua equivalente A samba Você vai perder pra mim Sou pior do que o zumbido da rap Eu quero que se for da abelha Eu piso em cima, que é a tropa do Leleu Manda ela pra casa do caralho Mata o Zangão, ainda rouba o meu Que você não deixa eu falar pra você Que você é triste Pão no teu cuno do teto do Matuê Aqui é a tropa da Man Street 3 a 0, John 3 a 0, John Tá correto Meu Deus do céu Rimou muito, mano É só isso que passou na minha mente também, né Rimou muito Rimou muito, mano Rimou muito Todos nós sabemos que deu 4th round, né Todos nós sabemos Vamos ser o mestre Na mente de cada um Aí Cala, porra A gente girar e poupar Tá aí no caralho Só meia caralho O jurado falou que você tinha que começar Mas você me falou que era melhor a gente girar e poupar Eu tô ligado, meu truta Que aqui você não tá pronto para roubar Já entendi qual é o seu problema O Johnny não sabe fazer um ataque Ele perdeu, não parou e pá pra mim Agora ele vem meter esse louco aqui Porra, Salvador Deixa de ser vacilão Morando no condomínio e não deixou de ser chorão Já viu, já viu Só tá ligado, meu parceiro Você tá sem esperança Tá falando muito de mim Não aparece no clipe Se quis antes, deu vaga de emprego na minha equipe Ah, coitado Esse maluco tá mandado Porra, eu quero que se foda sua produtora Eu, com meu suor, eu construo a minha gravadora Ele quer que se foda todo mundo Eu vou além Você tá ligado, mano Eu já rimei no trem Vim de baixo, me esforcei Pra ganhar nota de cem E que se foda ninguém Não desmereço ninguém Meu malu se acostuma, pai E vocês pediram mais um round pra ver ele não rimando porra nenhuma Não, mano Você deslize Eu rimava no trem Hoje só pisa no trem se for pra gravar clipe Não, meu parceiro Eu vou te falar Você tá levando essa cria batida Eles só viram mais um round E você falando da minha vida Não fui gravar clipe Fui fazer um documentário Falando da vida dos ambulantes Que por sinal, sou bem mais que você Você não serve nem parar ser traficado Mais uma apelativa ali do livro Já levou bem Muito obrigado por eu não ter virado traficante um dia Porque como salvador É tudo que o sistema queria Para a moral Vá tomar no cu Nesse round Você rimou muito mal 4x0 Johnny, mano No quesito do terceiro e do quarto round Pro Johnny Tá respondendo, mano Ele leva uma ligeira vantagem Tá ligado? Mas ele soube aproveitar essa vantagem De fato, mano Ele Todas as cimas que foram mandadas pra ele Ele foi muito malandro No quesito de responder bem, tá ligado? Ele respondeu bem tudo E mandou bem E é isso, tá ligado? Achei que o salvador também Mandou umas rimas muito boas Aquela da tropa do Leléu Que ele mandou Foi muito da hora, tá ligado? Aquela da inveja também Que ele é maior que o seu inveja Mas Olhando a batalha como um todo, mano Não tem como você enfatizar O quanto que o Johnny Chega bem pesado na cima, mano Quanto que ele tá bem Pra responder, tá ligado? E aí ele fica suave Tranquilão Máximo respeito Tamo junto É nóis família E aí E aí